Juvenal ou Repoca. Oferecimento R.A. Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Terezinha João Pessoa. Diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária. Ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Uma guarnição da polícia militar da segunda companhia do Poromorá patrulhava a área da Dagmar Maza, na zona sul da capital, quando se deparou com dois menores em atitude suspeita em uma moto. A polícia fez a abordagem. Constataram que eles estão devendo um homicídio e também assaltos na capital e na cidade de Demerval Lobão. A vítima que eles mataram é Francisco Alberto da Cunha, quarenta e três anos. Esse homem foi assassinado com uma arma calibre trinta e dois, um revólver calibre trinta e dois no residencial Torquatro Neto. E o capitão Silas, que é o comandante aqui da companhia, com a guarnição, já encaminhou os menores para a central. De lá serão levados para uma instituição que abriga menores infratores. Capitão, além de cometerem esse assassinato, eles saíram fazendo assaltos em uma moto roubada, andaram até por Demerval Lobão, né? É, exatamente, né? Desde o sábado passado, que esses menores, nós temos notícia de que eles estavam praticando vários roubos aqui na região aqui do Porto Alegre, do Teresina Sul, da Irmã Dulce, do Mário Covas e até mesmo da cidade de Demerval Lobão, né? E ontem, né? Nossa viatura, com o apoio da Delegacia de Homicídios, que estava investigando a autoria desse homicídio que ocorreu no sábado de carnaval, chegamos até esses dois menores, onde esses foram apreendidos e ainda foram apreendidos com a arma que foi utilizada no crime, foi um revólver calibre 32, com quatro munições e em poder desses menores foi também apreendido uma motocicleta roubada, né? A polícia agora está levantando, o trabalho da polícia militar foi exatamente esse, né? De, junto com o homicídio de prender, mas a polícia acredita que eles têm, inclusive, latrocínio aqui na capital. É, a informação que nós temos da Delegacia de Homicídios é que sim, né? Que eles participaram desse homicídio ali no Torquato Neto, a motivação, tudo leva a crer que pode ter sido para roubar, né? No caso, latrocínio, né? Com certeza. Então, a guarnição, portanto, tirou de circulação, dois menores não revelaram os nomes, né? Até porque menor a gente não pode dizer que foi preso, é apreendido, não pode chamar de bandido, é menor infrator, mas o certo é que eles fizeram estrago aqui na Zona Sul e, como disse, já saindo aqui para as cidades mais próximas da capital, estão fora de circulação, estão apreendidos, né? E vão pagar aí, por um bom tempo, o homicídio e também assaltos aqui. E o que chama a atenção, gente, é armados, né? Com a mesma arma do crime, em uma moto roubada e saem promovendo terror, principalmente nessa região aqui, quilômetro 7, Porto Alegre e Torquato Neto. Eles foram apreendidos, como disse, no bairro da Guimar Maza e nas proximidades ali da Rodoviária dos Pobres, como é bastante conhecido, da BR-316. Juvenal ou Repoca. Oferecimento RA Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa, diariamente às 19h30, saindo da rodoviária. Ônibus semi-leito e leito com Wi-Fi e água mineral. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em timão. Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos.